Nosso tema de hoje é o cruzamento entre entretenimento e cultura, da história e da música como elementos fundamentais da herança africana no Brasil. E também o estudo das formas perversas que o racismo assumiu no Brasil, encoberto por uma ideologia que o reafirma ao negar sua existência e que transforma a maioria da população numa suposta minoria, levando-o a acreditar não apenas na sua inferioridade numérica, mas em decorrência disso, na incapacidade de superar sua condição de subalternidade. Muita gente me conhece como Big Richard da televisão, Big Richard do hip-hop, mas de modo geral eu sou alguém do bairro do Rio Cumprido, Rio de Janeiro, Zona Norte, Carioca, que sempre gostou de livro, sempre se destacou a partir da leitura. E quando fui chegando a uma idade mais madura, estou aqui pegando os trabalhos que eu preparei para mostrar para vocês, a partir do nascimento do Caio B e do Kazem B, dos meus filhos, eu queria deixar livros registrados para eles. Então em 1998 eu lancei o Rei Zumbi, uma história infantil para criança, acompanhada de Zeque Juninho no Mundo dos Homens, tudo pela editora Planeta Paz, uma editora Bahá'í. Em 2005 eu lancei o meu livro autoral falando de hip-hop e minha perspectiva no hip-hop, hip-hop, consciência e atitude. Na virada do século eu lancei a revista Hip-Hop Consciência, Hip-Hop Cultura de Rua, uma revista comercial sobre hip-hop, sobre o universo do hip-hop. Mais recentemente, em 2018, lancei Branquitude Televisão, a nova África na TV Pública. E agora estou lançando, estou aí na pré-venda, você pode fazer a sua reserva, do Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade, pela editora Telha, uma editora parceira do Rio de Janeiro. Você pode entrar em www.editoratelha.com.br, vai ver o livro lá, a capa, pode fazer a sua reserva. Nosso convidado de hoje é um exemplo de criatividade e polivalência. Formado em Ciências Sociais e Comunicação, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, ativista do movimento negro e, além de tudo, rapper, considerado um dos pioneiros da cena hip-hop no Brasil. É autor de Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racialidade, que mostra como os negros brasileiros, apesar de constituírem a maioria da população, são excluídos das posições de prestígio e poder em nossa sociedade. E neste mês de novembro, pode ser visto na série Música Preta Brasileira, exibida na Europa, na África e na América Latina. Vamos receber o músico e acadêmico Richard Santos, o Big Richard. Big Richard, é um grande prazer para nós recebê-lo aqui no programa, revê-lo depois de tanto tempo. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer a você é o seguinte, o que veio primeiro na sua vida? A música ou a academia? Prazer é meu, meu irmão. É uma satisfação enorme, um grande orgulho poder aqui nos acarinharmos, mesmo que virtualmente, né? Você que é um amigo de longa data e o nosso outro amigo que também está aí no suíte é Dom Filó, né? Querido também, mais experiente. Eu acho que pra mim e pra toda a comunidade negra, posso dizer quase que sem possibilidade de errar, a música nos introduz as reflexões sociais, nos aponta os caminhos, criam referências. A música é o nosso primeiro contato no seio da família e depois também na rua com o mundo como ele é. Por isso que a música é tão importante, por isso que o movimento Black Soul foi importante pra mim, por isso que ainda hoje não sendo mais um artista da indústria cultural ligada ao hip hop, mas eu digo que sou um artista ativista do hip hop hoje, jamais me desfaço desses laços que me dão identidade, como você mesmo colocou. É através da música que eu me reconheço, através da música que eu encontro os meus, assim como são vocês, meus exemplos, e através da música que eu descubro essa potencialidade que vai me levar à academia. Por isso também eu utilizo as referências da música pra construção da ideia do signo, né? Que é esse dispositivo de racialidade com maioria minorizada. Por isso eu tenho lá a Alessi Brandão, por exemplo, faz a orelha do livro, trabalho com referências como Arlindo Cruz, MV Bill, enfim, pensadores, poetas, artistas que eu acho que jamais deveriam estar desconectados das reflexões que a gente faz sobre a sociedade. Mas estão, e não esses nomes especificamente, mas os artistas, os pensadores, os poetas estão porque não dialogam com o eurocentrismo, com a branquitude, com todo esse complexo associado ao saber que nos alija e que nos coloca distante e que constrói a ideia de que a academia não é pra gente. Mas é sim, em determinado momento, assim como lá atrás, eu falei, eu tô no hip hop e a gente tem que divulgar o hip hop, temos que apresentar esses jovens e esses artistas que pensam e criticam a sociedade, também me predispus a entrar na academia e ainda dizem que sou um dos primeiros doutores oriundos do hip hop. Falo isso com muito orgulho. E do ponto de vista do hip hop, o que que o influenciou quando você iniciou? Olha, influenciou nascer no bairro do Rio Cumprido, na rua Dona Cecília, que é a mesma rua que tinha a família do Jorge Bem, né? Em frente a Barão dos Petrópolis, que tem lá desde o Almirzinho, família do Almir Guinetto, enfim. Vários, vários desses que a gente conhece, que são referências. Eu nasci nos anos 70, sou de 73, cresci com aquela movimentação, com os cabelos Black Power passando, com aquela estética... Que docinhos! Exatamente! As caixas de som, porque às vezes eu vejo a ideia das block parties, que dizem que é a referência para o hip hop em Nova York, nos Estados Unidos. A gente tinha isso aqui no Brasil. Não foram poucas as vezes que a gente fazia uma kermesse, uma festa junina na rua, e tinha lá, e você está falando no final dos anos 70, uns paredão de som, que tremia a porta de casa, tremia o vidro, aquelas casas antigas e tal. Então, essas são as referências para eu me descobrir como uma potencialidade na enunciação dos meus, na locução daquilo que a gente também ouvia. É importante dizer, falar de um James Brown, é importante falar de um Jackson 5, é importante falar do Michael Jackson para a cultura hip hop, ao mesmo tempo que é importante falar da Cashbox, Song Grand Prix, Furacão 2000, Zimbabue e Cascatas, todas essas equipes, artistas e DJs que às vezes são invisibilizados na história, mas que a gente, dentro do possível, precisamos dizer que existiram e que são referências para a gente. Por isso que, estando aqui com um DJ pilotando e um MC das antigas, ou mais experiente que eu, aqui trocando essa ideia, eu preciso reafirmar essa importância de vocês, porque se não fossem caminhos que vocês trilharam e possibilitaram publicamente, eu certamente não seria a potência que sei que sou, não seria a referência que sei que sou para um outro lastro, um outro grupo de jovens que vieram depois daquele momento juvenil, jovem de vocês. Deixa eu não falar que vocês são meus mais velhos. Mas me diga uma coisa, qual foi o seu grande sucesso no hip hop? Eu tive um grande sucesso no hip hop chamado Homens da Lei. Uma música que eu faço, uma crítica sobre a atuação da polícia e tudo mais, faço um show no Vale do Engabaú, em São Paulo, vou preso por conta disso, e isso eu estou falando de 1994. 1994, né? E isso repercute mundialmente, sai... Por que você foi preso? Porque aquela altura, 1994, hoje muito menos, era estranho, o rap era estranho, cantar para 50 mil pessoas, igual eu estava cantando no Vale do Engabaú, era estranho, e falar sobre os problemas e falar sobre a relação da polícia como abraço armado do Estado na nossa eliminação era mais estranho ainda. Mas eu vinha de influências como o Public Enemy, como o ICT, como essa geração do rap estadunidense, que dava um lastro para isso, e isso eu posso dizer que foi um momento marcante, e que ainda hoje é marcante, que nunca me deixou não ser crítico e não ter uma visão crítica da sociedade. Só fui aprimorar esse conhecimento. Por outro lado, é um dos passos, um dos caminhos que me levam para a televisão, para a indústria cultural como um todo, né? Então, posso dizer que esse ano de 1994 e 1995 é um divisor de águas para mim. Quer dizer, essa intervenção da polícia acabou tendo o efeito inverso, ela te estimulou em vez de te reprimir. O objetivo era silenciar, mas acabou abrindo possibilidades de locução, pode dizer, mais que denúncia, porque denúncia é quando acontece um ato e você está denunciando, de locução dos problemas estruturais que a gente tem no Brasil. Você podia dar uma palhinha para a gente desse rap? Sempre, sendo por eles perseguidos, nos dão porrada sem que haja motivos, palha e terror da zona sul até a baixada, impõe moral na truculência, não pela farda, é difícil encontrar a zona, a educação, seu dever é proteger e não, espancar bem o cidadão. A maioria se exibe com carros do ano, e por aí vai. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, maioria minorizada, foi pela voz do grande ativista intelectual do movimento negro no século XX, Abdias Nascimento. Como é que isso te levou a enveredar por esse caminho? Perfeito. O Abdias, ele faz uma denúncia, mas a gente não tem exatamente uma construção teórica disso, uma articulação epistemológica sobre o que seria essa maioria minorizada. Como, na verdade, também a gente tem Lélia Gonzalez, que ao modo dela também já tinha feito isso, mas às vezes a gente tem militantes nossos, irmãos e irmãs, que fazem denúncias, que ilustram, têm percepções, mas faltava e falta, muitas das vezes, a gente tem suprido isso com cotas, com uma série de coisas, essa construção epistemológica, esse caudal teórico, que vai dar base da compreensão de que a gente tem toda uma articulação do Estado, do governo brasileiro, associação, associando seus interesses do capital internacional, que nos colocam como um grupo subalternizado, invisibilizado, silenciado. Então, eu enveredo por esse caminho no momento que eu vou fazer a construção desse processo. Agora, é bem verdade, ô Medeiros, que também posso te dizer, que quando eu começo a trabalhar essa percepção, começo a escrever sobre isso, eu não o conheço. Tem um discurso público do Abdias, na Câmara dos Deputados, que ele usa essa expressão. E eu só venho tomar conhecimento com isso bem mais tarde, depois, inclusive, de ter feito a escritura do livro. Mas não conhecia qualquer tipo de articulação, e acho que não tem, teórica dele sobre maioria minorizada. Então, é onde eu vou fazer esse... Mas eu cito, é uma referência. Para mim, a Abdias Nascimento é uma grande referência. Quando ele fala, e eu vou trazer isso no livro, a perspectiva de quilombismo, outra grande referência é Clóvis Moura e a própria Lélia Gonzalez. Esses três, sem visibilizar outros, como, enfim... Cabenguele Munanga, enfim... Esses três, especificamente, estão dizendo que a gente tem que pegar todo esse instrumental prático e teórico que a gente tem e criar saberes, criar estruturas de pensamento e intervenção social a partir das nossas experiências, e não de experiências importadas, não de teorias, melhor dizendo, importadas. Não adianta você pegar o grande caudal de saber do Max Weber, de Karl Marx, enfim... Todos esses grandes mestres da sociologia e aplicar sem fazer o que um Alberto Guerreiro Ramos, por exemplo, que é outra referência, chamava de redução sociológica. E o que é essa redução sociológica? Como é que a gente pega esses apreendidos que servem e nos colocam sempre como objetos de investigação e produz saber e conhecimento para nos fortalecer, invertendo essa chave? Então, essa é a minha perspectiva. E dessa perspectiva é que eu trago um dos capítulos do livro sobre os teóricos e teóricas que me influenciam a pensar e construir essa musculatura para a maioria minorizada como dispositivo analítico de racialidade. Então, nós vamos voltar exatamente a essa intelectualidade que me influenciou, exatamente como é que eles expressam essa visão que muda a percepção que muita gente tem hoje já diferente sobre a sociedade brasileira. Isso no próximo bloco. Richard, no final do outro bloco, nós falávamos sobre essa intelectualidade afro-brasileira que tem uma obra tão importante, mas por tanto tempo ficou invisibilizada em termos da academia no Brasil e hoje isso começa a ser recuperado. Você mencionou a Ampaçã, a política de cotas. Ela tem uma importância em relação a isso? Sem sombra de dúvidas. A gente precisa... Às vezes falam que representação importa. Representação e atuação política importam. A gente só muda essa chave da subalternidade quando a gente acessa aos espaços de poder e traz consigo nossas raízes, nossas referências para lhe incidir positivamente. Então, a política de cotas tem denotado uma maior participação de pessoas negras, enfim, nas universidades, num primeiro momento enquanto discente e hoje sou um exemplo disso enquanto docente. Ainda que sejamos muito poucos, na UFSB somos poucos e outras universidades somos como docentes, perfeitamente. Mas a gente tem aí que incidir, então, nessas representações políticas e que eu chamo de representação política. Quando eu vou ministrar o que a gente chama de componente curricular, popularmente chamado de disciplina, mas disciplina tem um nome mais duro, mais castigo. componente curricular é a partir da pluralidade e do não bancarismo, eu vou sempre pegar aquele plano de ensino e aprendizagem, o PEA, proposto pela universidade, vou ver quantos autores e autoras representam de fato a pluralidade do Brasil e vou inserir, que a maioria das vezes não representa, vou inserir ali, quando cabe, nunca forçando, as pensadoras negras e os pensadores negros. Então, eu tenho absoluta certeza que às vezes outros não negros podem até ter, entre aspas, boa vontade, mas o sentimento, a necessidade de se enxergar e a necessidade de dizer que somos vivos, por isso refletimos, pensamos e produzimos academicamente, vai estar sempre associado ao corpo negro que ocupa esse espaço. Lembrando que às vezes eu falo corpo negro, o cérebro também, o cérebro ativo e atuante. Você usou uma expressão aí, não bancarismo. É uma referência a Paulo Freire? Opa, exatamente, exatamente. Paulo Freire, que é um dos grandes brasileiros que primeiro vai dar apoio e levar suporte às independências africanas, lusófonas principalmente. Tem um livro dele muito bom chamado Cartas a Guiné-Bissau, onde ele vai falar da experiência em Guiné-Bissau e da necessidade que o Brasil apoie as independências africanas. ele vai dizer que você não deposita saber, que o saber não é aquela coisa que você vai no banco, como nós tivemos. Eu tenho certeza que vocês também tiveram essa educação que você tinha que gravar e a professora lá falando na sua cabeça e tudo mais. É uma construção que esse saber vai ser assimilado, vai ser digerido, vai ser interpretado e reconfigurado a partir daquele que está em diálogo com você. Então, o Paulo Freire vai dizer que a gente não pode ter uma educação bancária, ainda que no Brasil do século XXI tenhamos. E é muito interessante que eu recentemente vi, lendo um livro da Bell Hooks, eu vi a importância que ela dá a Paulo Freire. Existe todo um capítulo de um livro dela que ela é entrevistando a si mesma sobre Paulo Freire. E eu fui perceber a presença que ele tem lá como intelectual nos Estados Unidos, a importância, a relevância, o reconhecimento que ele tem lá. É muito curioso isso. A Bell Hooks, ela cita sempre o Paulo Freire. Tem outros dois que agora me fugiram o nome, é um intelectual negro que estuda, inclusive, hip-hop, senhor de black... Cornel West. Cornel West, ele também cita Paulo Freire. E o Paulo Freire, você sabe que ele é um dos intelectuais latino-americanos mais estudados, mais lidos nos Estados Unidos. e brasileiro mais estudado, mais lido nos Estados Unidos e na Europa. Justamente por conta dessa educação que nos leva à reflexão a partir dos nossos próprios pertencimentos, que é isso que eu estou dizendo em maioria minorizada, e não a partir da elaboração e pertencimento de outros que dizem que você tem que se enquadrar ao modo dele de pensar, agir e ser socialmente. Então, é perfeito. E eu gosto muito dela ensinando a transgredir. Estudo muito interessante, nessa questão da maioria minorizada, um intelectual haitiano que esteve no Brasil, algumas décadas atrás, que era o Pierre Michel Fontaine, ele dizia que nós tínhamos, de uma certa forma aqui, aquilo que é o ideal para o dominador. A situação ideal para o dominador é quando o dominado aceita a sua inferioridade. Exatamente. Exatamente. Eu conheço a história do Pierre Fontaine no Brasil e concordo plenamente. Justamente por isso a gente precisa articular essas chaves de transformação. É interessante, Medeiros, porque a gente começou falando aqui da música, a gente começou a falar de comunicação e o maioria minorizado é todo pensado a partir da transformação do imaginário. Você sabe que eu tenho muitos anos também de televisão, essa coisa toda, e o que eu percebo é que a gente tem um imaginário dominado, um imaginário subalternizado. E se a gente não vira essa chave, a gente continua acessando espaços de poder, que a universidade é espaço de poder, fóruns de debate é espaço de poder, mas reproduzindo os saberes e as falas do dominador. Então a gente precisa, ainda que a partir da estrutura, a partir das relações econômicas, a gente está na base da pirâmide, a gente precisa se enxergar à frente, a gente precisa enxergar as possibilidades de mudança. E isso que eu acredito que essa proposta traz como uma unidade, um elo, que unifica nossas lutas por emancipação, seja em que campo estejamos. A gente está falando aqui de emancipação. E eu tenho, eu te leio também, eu gosto muito quando você fala de avanço paralisante, porque às vezes a gente acessa cotas, acessa universidade, acessa livros e literaturas que outros não tiveram e outras oportunidades, mas se a gente não dá esse passo à frente e sendo criticado, é quando você se torna um intelectual público, quando você publica, assim como um artista, assim como um jornalista, apresentador de TV, você vai ser criticado, vão tentar desconstruir. Mas é importante a gente avançar nesse sentido, porque a gente vai estar se colocando numa disputa narrativa, onde uma geração ou duas mais à frente, que sei agora, mas eu acho que é mais à frente, vão mudar esse contexto em que a população negra brasileira está inserida da subalternidade. Eu acho que é perfeito essa ideia de avanço paralisante e a partir do avanço paralisante a gente estruturar formas de pensamento para sair da subalternidade. É por isso que eu digo, eu sou ousado desde jovem, desde sempre, mas as ousadias, elas partem sempre a partir de uma perspectiva de transformação do coletivo. Aí, voltando do hip-hop lá, a gente teve a oportunidade de estar mais próximo quando a gente estava criando a Atcom, a Associação Hip Hop e Atitude Consciente, no Rio de Janeiro. Primeira associação de hip hop do Brasil. Por que isso? Porque não adianta você ter uma vida ou uma razão artística associada à indústria cultural. E depois você vai continuar sendo ali submetido a todos os interesses, a todos os poderes que vão te descartar. Então, isso não é... A gente não deve coadunar com essa perspectiva. Então, exatamente como é que a música, mais especificamente o hip-hop, pode ajudar nesse processo? Falando de uma perspectiva minha, pessoal, me ajudou muito a apresentar as problemáticas do mundo. A gente pega uma letra de um MVB ou de um Racionais, de um MC, de uma Karol Conká, Flora Matos, enfim. Você vai ver ali pensamentos complexos, análises complexas. Você não canta impunemente negro drama? Você não canta impunemente, sei lá, soldado do morro? Você não canta impunemente a maioria dos raps aí que antigamente a gente chamava nessa linha consciente. É por essa impunidade, essa não impunidade, que o hip-hop te leva a refletir, às vezes de forma essencialista. Mas se você já tem uma tendência de enxergar a sociedade de forma mais profunda, compreender o seu lugar, por que você está ali, e para onde você deseja, o que você deseja, aí o hip-hop tem todo esse caudal que nos permite acessar. Inclusive, lembrando, sempre a primeira letra, um dos primeiros trabalhos sobre questão racial que eu li, adolescente, foi uma revista chamada We Are On The World, Nós Pelo Mundo, publicada, criada por você, Filó, entre outros colegas, Zezinho Andrade, as coisas todas. E tinha lá um texto, um poema, seu, nós e tal, e aí eu escrevi, o primeiro rap ali, brincando, eu, tu, nós, nossos avós, merecemos o respeito proibido para nós, por que eu estou aqui, por que você nasceu, nem ao menos temos chance, isso é obra de museu, eu, tu, nós, nossos avós. Mas observa que, então, esse foi o caminho que o Hip Hop também me permitiu a expressão, a relação com aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava me inserindo e percebendo a minha inserção no mundo. Eu acho que é um campo vasto, mas sempre para aquela pessoa que tem desejo, ânsia de estar no mundo como alguém que transforma, e a gente, às vezes, fala em transformação, parece que a gente está aqui conclamando as pessoas serem grandes líderes, não, 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 não. Você transforma o seu ambiente, a sua família, a relação com a sua família, com a sua companheira, com o seu filho, né? Essas são as transformações. Com as pessoas à sua volta, né? Com as pessoas à sua volta. Essas são as transformações que possibilitam a revolução, né? Porque quando a gente vê uma liderança, por exemplo, mundial, que mente, se agarra ao poder, que não reconhece, a impressão que dá é que esse jamais jogou futebol, uma pelada ali na praia com os amigos e foi obrigado a dizer hoje eu não venci, né? Então, são essas pequenas transformações que geram as transformações macro, né? E eu acho que o hip hop, ele é um facilitador, desse processo. Agora você está apresentando uma série, Música Preta Brasileira, que é de uma TV lá do Catar. Como é isso? Você vê como é que é, né? Eu participei em 2017 de uma conferência em Cartagena de uma das Índias, na Colômbia, de comunicação, conheci um professor, Jairo Lugo Kanda, da área de comunicação, venezuelano, mais uma referência para pensar comunicação, televisão e tudo mais na América Latina. E aí ficamos em contato. Ele hoje está professor titular na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Tinha já tentado algumas parcerias que a gente não conseguiu concretizar. Ele está coordenador do curso de comunicação e jornalismo no Catar, na Universidade Northwestern, no Catar, que é uma universidade estadunidense, mas com campus no Catar. E acompanhando as redes sociais, ele viu que a gente conseguiu criar aqui na UFSB o curso de jornalismo, ao qual eu sou coordenador e fui um dos que desenhou esse curso com comunicação plural, com visibilidade, enfim, o jornalismo plural que a gente acredita. Aí ele me convidou para fazer o primeiro projeto junto, juntando as duas coisas. Eles têm, na verdade, uma rádio, a Golfo Radio. Tem a rádio lá, que é uma rádio aberta no Catar, aberta, na verdade, ali no Oriente Médio e transmitida via web para a África Lusófona, Europa, Espanha, enfim, ela é transmitida em espanhol, inglês e português. E ele acompanhando aqui, a gente vai ter agora, inaugura semana que vem, o Novembro Negro. O que é o Novembro Negro? O que é o mês da consciência negra? E isso interessa lá aos catarinos, interessa todo aquele fluxo cultural que a gente sabe que tem na relação África-Oriente Médio, Península Arábica. Expliquei para ele, faz um programa especial, você não quer fazer um programa especial? Faça. Eu fiz quatro programas especiais, estrear, o primeiro foi ao ar na segunda-feira passada, no Brasil, sempre às 14 horas do Brasil, 20 horas lá, onde eu conto a história do mês da consciência negra, passando pela história do movimento negro no século XX e vou intercalando músicas mais antigas, sambas, mais antigos a sambas, mais recentes, reggae, rap, enfim, pop, afropop, tudo que deu um panorama da cultura musical brasileira e que vai refletir na cultura negra, na música preta brasileira e é um trocadilho com o MPB. No mundo, quando você fala de MPB, é uma sigla conhecida, mas é uma sigla conhecida não necessariamente associada à música preta. E aí eu fiz um trocadilho com a Black Music, então a Brasilia é um Black Music, música preta brasileira. Com certeza isso vai ser um grande sucesso, vai te projetar mundialmente e a gente está aqui torcendo para isso. Foi um prazer muito grande conversar com você, espero que depois dessa pandemia, dessa crise, a gente possa se encontrar pessoalmente e continuar nesse intercâmbio em que todos nós ganhamos. Muito obrigado, valeu demais. Sem sombra de dúvida, muita ché, meu irmão, luz e bênçãos para a gente sempre e logo mais a gente está aí dando um abraço bem forte. Valeu. tchau, tchau. E aí